Música Bem-vindos a mais um pouco do resto No episódio de hoje vamos falar sobre A última produção Netflix Marvel Que todo mundo já sabe, o Justiceiro estreou Já faz uma semana Então eu queria fazer alguns comentários Sobre o que eu achei da série Eu gostei, gostei bastante da série Acho que é uma das melhores, uma das mais estáveis Das que já foram lançadas Quando a série foi anunciada Eu fiquei com bastante medo Aquele frio na barriga que a série Ia ficar só nessa coisa Do Frank Castle matando o bandido Sabe aquele meio Sonho molhado Do Cidade Alerta Uma série que ia Pender Para uma Ideologia bem fascista Bem Eu sou a lei Eu faço o que quiser E isso Essa ideia básica do Justiceiro Que o Justiceiro Pelo menos Inicialmente Ele era bem isso Um cara Que perdeu toda a sua família E agora está se vingando Da Está se vingando da máfia Que foi a máfia que matou a família dele O problema é que Para uma história contida Em uma coisa pequena Você até aceita Uma história que acaba Mas o Justiceiro já está há 40 anos Matando o bandido Pelo universo Marvel E já não tem mais história Para contar com ele Sem tornar ele Bem 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 fascista No estilo do Do juiz Do juiz Dred Mas enfim Eu estava com medo disso acontecer na série E felizmente Ela tomou um caminho Bem diferente Tentando explorar Um tema Não vou dizer nem atual Mas ele é constante Nos Estados Unidos Que envolve Toda essa sociedade militarizada Que é a sociedade americana E tem que ver também Que essa série está chegando Num Num momento Onde nos últimos anos Os atentados terroristas Dentro do Dentro dos Estados Unidos Mas Feito por americanos Está cada vez maior E aí eles chamam Dos lobos solitários O duro que tem tantos lobos solitários Que na verdade O que a gente vê São ataques terroristas mesmo São pessoas Americanos também Podem ser terroristas Embora A mídia E o governo americano Vai nomear de outra forma Para não pegar mal Para eles Mas dentro desse cenário Onde Há poucos meses Teve Na verdade esse ano Teve várias notícias De De pistoleiros Que foram Fizeram atentados E mataram várias pessoas De cima de prédios Sem Motivo A Motivo aparente nenhum Então trazer uma série E falar de um cara Que faz justiça Com as próprias mãos E fica matando A torto a direito Sem Sem uma justificativa Não que justifique Mas sem uma justificativa Melhor Sem uma história De fundo mais aprofundada É bem complicado Mas enfim Na série a gente vai acompanhar O Frank Castle Logo depois Da Segunda temporada De Demolidor Que ele foi apresentado Ele já Vem Dessa Ele já eliminou Todos os assassinos Da Família dele Então Tá isolado Do mundo Trabalhando Numa Numa Construtora Num prédio E Tá tentando viver Sua vida Completamente Isolado Sem Fazer amizade Com ninguém Mas também Sem Sem matar Ninguém Ele descobre Que ele participa De uma trama Maior De queima de arquivo Na verdade Não era a máfia Que tinha matado A família dele Eram Colegas do exército De uma operação É Uma operação Secreta Que ele participou Uma operação secreta Da CIA Que ele participou Que tava matando Todos os soldados Sobreviventes Pra não vazar Nenhuma Nenhuma informação Aí nisso O Frank Que é interpretado Pelo John Berton Que interpreta Muito bem Ele é Ele é Torrão Quieto Mas Ele consegue Passar uma afetividade Bem interessante Quando se faz Necessário E quando se faz Necessário Também você tem medo Da cara que ele faz Que ele pode matar Qualquer pessoa A qualquer momento Bem Ele vai se aliar A um outro Ex-agente Dessa vez É um cara Que Quase morreu E resolveu Se fingir de morto Pra proteger a família Que é o Micro Interpretado Expor esse cara Da Segurança Nacional Desde o início A gente tem Então É Esse Como um dos temas Pra se tratar Que é a CIA Fazendo Operações Em outros países Operações Fora dos Estados Unidos E matando Pessoas Que ela julga Necessárias Sejam elas Consideradas Terroristas Ou simplesmente Que entraram No meio do caminho Como foi O caso Desse policial Além Dessas duas Tramas E desses dois Personagens A gente vai Acompanhar Também O Billy Russo Interpretado Pelo Ben Barnes Que é um Ex-soldado Dono de uma Empresa de Segurança Que participou De operações Junto com o Frank Que é melhor amigo Do Frank Castle Ou pelo menos Era Tem a Karen Page Ela aparece Em algumas Ao longo da temporada Em alguns momentos E é bem Crucial A aparição Dela Para fazer Esse papel Da mídia E fazer Uma outra Discussão Abrir Uma outra Discussão A Sarah Que é esposa Do Micro Interpretada Pela Jamie Ray É um papel Interessante Eu achei Que Ela faz Um papel De quase Substituta Da esposa Do Frank Castle Mas É uma forma Do Frank E do Micro Se unirem Por terem Esse passado E esse peso Em comum O Frank Acaba Tentando salvar A família Do Micro Justamente Para ele Não sofrer A mesma coisa Que ele já Tinha sofrido Tem o Curses Royal Que é interpretado Pelos Jason Moore Que é um Soldado Ele é amigo Do Frank Castle E ele tem Um grupo De autoajuda Que é Outra subtrama Que vai ser tratada Que é um grupo De autoajuda De ex-soldados Ex-combatentes Que agora Voltam Para Voltam Para a Terra Natal Voltam para os Estados Unidos E estão Completamente Deslocados Bem Um elemento Bastante interessante Que vai Alterar Essa origem Origem clássica Do Frank Castle Enfrentando a máfia Justamente Essa Inserção Do exército Ele até Enfrenta Alguns grupos De criminosos O primeiro E o segundo Episódio Que vai fazer Essa transição Do momento Que ele estava No final No final Da segunda temporada De Demolidor Para começar A trama Da série É justamente Ele enfrentando Um grupo De criminosos Que é Ligado A família Gnuch Em referência A fase Do Garfienes Talvez Isso seja Tratado Depois Talvez Não Mas já Dentro Desses dois Episódios O mais Interessante Não é Ele enfrentando A família Gnuch Mas O que levou Ele a enfrentar Que é justamente Preconceito Racial Preconceito Contra Um latino Que vai Trabalhar No mesmo Prédio Em construção Que o Frank Castle Está trabalhando Depois O cenário De mais Intrincado De corrupção Entre altas patentes Dos Estados Unidos Entre altas patentes Do exército E de Dessas organizações De segurança Segurança Nacional Na segunda Temporada De Demolidor A trama Envolvia O tráfico De drogas Usando Corpos Dos soldados Mortos E esse tráfico De drogas Vai ser Explorado Melhor Nessa temporada Porque é isso Que financiava Todas essas Operações E Dentro Desse plot Também A gente vai ver Que os Verdadeiros Mandantes Os grandes Políticos E militares Que estão Manipulando Toda essa situação São Ao contrário Dos imigrantes Filhos de imigrantes Que foi tratado Nesses dois primeiros episódios Que é a classe Que é a classe pobre Que acaba se envolvendo No crime Por causa De uma Necessidade De uma pressão social De uma necessidade De encontrar dinheiro Seja pro Pro remédio Que da avó Dele Que ele está precisando Que o garoto Precisava Trazer Ou por outros motivos Mais Pessoais Mais de Sobrevivência Até Os grandes Vilões Por trás Desse enriquecimento Inícito E Até De financiamento Das drogas E financiamento De guerras Fora dos Estados Unidos São grandes Famílias Tradicionais E ricas Dos Estados Unidos Então Esses mega empresários Acabam sendo Vilões Que tentam Enriquecer Ilicitamente Com Motivações Pessoais Motivações De Ter cada vez Mais poder Ou manter O poder Herdado Pela sua família É É Justamente Essa coisa Que a justiça É cega Mas ela favorece Quem paga mais Então Enquanto a gente Tem Esse plot Principal Se desenvolvendo Ao longo Dos 13 episódios Eu acho Que a série Em momento Nenhum Ela Como eu disse Eu achei Uma das mais Equilibradas Da Marvel Netflix Em momento Nenhum Ela tem Aquelas Barrigas Ela tem Subplots Mas ela Não chega A ter Barrigas Porque Esses Subplots Eles são Importantes Para a construção Dos personagens Para o desenvolvimento Dos personagens E para trazer temas Bastante interessantes Nessa Esse grande tema Principal Que é A militarização Dos Estados Unidos Um dos Um dos temas Desses subplots Que são tratados É O estresse Pós-traumático Dos soldados Dos soldados Que voltam Do campo De batalha Todo treinamento Embora Não vá Mostrar O treinamento Especificamente Mas através De flashbacks A gente vê Como A forma Que os soldados São tratados Para serem Máquinas De matar Ela traz Consequências Bem grandes Para a reinserção Dessa pessoa Na sociedade Tem algumas Alguns soldados Que reagem Ou pelo menos Tem uma auto Reflexão Um pouco Mais Amplas Como acontece Com o Curtis Curtis Hoyle Mas outros soldados Nunca voltam Do campo De batalha Como em alguns Flashbacks A gente vê Que o Frank Castle Mesmo quando ele Volta para a família Dele Ele está preso Aquele Ele não sabe Que mundo Que ele está Um mundo Violento Que ele tem Que matar Qualquer pessoa Que se aproximar Ou um mundo Mais calmo Que é o mundo Da família dele Ele ainda Está em conflito Um personagem Que vai ser Bastante Que vai exemplificar Esse plot É um Outro soldado Um soldado jovem De 26 anos Que foi afastado Do Do campo De batalha E não consegue Mais se Se ajustar A Aos Estados Unidos Ele mora Sozinho Com o pai dele Mas mesmo Essa moradia Ele acaba Saindo de casa Para fazer um Uma trincheira Do lado de fora No jardim E dormir lá fora Porque ele se sente Mais confortável Com menos medo De atacar Qualquer pessoa Porque lá Não sei Ele se sente Mais seguro Esse soldado Ele vai se aproximar De um outro Ex-soldado Que participou Da guerra do Vietnã E ficava E fala E fica falando Sobre A liberação Das armas Que o O porte de armas Tem que ser livre Para todas as pessoas Vai se envolver Com essa O soldado Mais jovem Vai se envolver Com essa Com essa bandeira Até que ele descobre Que o O ex-soldado Do Vietnã Nunca participou De nenhuma guerra De nenhuma batalha E isso vai levar ele Num Vai fazer Ele pirar Completamente Até se transformar Num terrorista Num desses terroristas Caseiros Da Terroristas Americanos Que vai começar A explodir bomba E matar pessoas Com a desculpa De querer Chamar atenção Para a necessidade Que todas as pessoas Têm que andar armadas Nos Estados Unidos É meio que uma Uma chamada de atenção Meio contraditória No entanto Nesse plot Que vai se Vai se chocar Com o plot Do porte de armas Que é principalmente Levado por um senador Que é contra E a Karen Page Que é a favor Do porte de armas Eu vejo que a série Ela tenta apresentar Os dois pontos E questionar Os dois pontos Os dois paralelos Mas ela tende Para uma liberação Uma flexibilização Do porte de armas E nesse ponto Ideologicamente Eu não concordo Mas eu acho que a história Trata Os roteiristas Os diretores Eles tratam Esse desenvolvimento Esse desenvolvimento De uma forma Até Bem Bem interessante Bem E a história Vai girar em torno Desses Desses questionamentos Desses questionamentos Que desde o início Ou desde Da segunda temporada O próprio Demolidor Já Já chamava atenção Para o Frank Castle O que vai acontecer Com você Depois que a sua Vingança se concretizar Depois que você Conseguir Por mais difícil Que seja Matar todos Que você julga Serem Os culpados Pela morte Da sua família No fim O que mostra É que realmente A vingança Por si só Ela Ela vai Tomar De uma forma Ou de outra Todas Grande parte Dos personagens Da série Mas ela Ela não é Resposta Para Para esse sentimento De perda Dos personagens Na verdade Essa Essa trama De vingança Ela quer Discutir a violência Qual o papel Da violência Quem que pratica A violência E por que Por que que ela acontece E como tentar Inibir isso Eu acho que o personagem Do John Royalt Ele é um Ele está sempre aparecendo Fazendo Pequenas Pequenas participações Mas ele é o soldado Que Conseguiu vencer No final Todo esse Esse trauma Da violência Esse trauma Da guerra E voltou A ser Próximo De uma pessoa Mais comum Que tenta tocar Sua vida Apesar De todos Os problemas Que a vida cotidiana Possa Possa Apresentar Então Foque no George Royalt Ele é um personagem Bem interessante Que acho que É um dos que vai É um dos secundários Que vai ligar A trama Ao longo De toda De toda a temporada O Frank Ele é Ele é uma força Da natureza Na série Se for ver Ele tem ligações Ele começa a fazer Ligações afetivas Com o Micro Com a família Do Micro Mesmo com a Karen Page E com o Kurtz Que é o amigo dele Mas Quem move a trama São os outros personagens Que vão apresentar E vão discutir Esses temas Voltados para a violência E voltados para a violência De um país Que é Movido pela guerra Acho que Desde Desde a independência Os Estados Unidos Os Estados Unidos É movido pela guerra E esse século XX Só aumentou Essa ideologia Mas Bem Eu acho que É uma série Bem legal Com temas Bem importantes Que tocam Os Estados Unidos Os americanos Mas tocam Também o Brasil Vide Cidade Alerta E outros Programas Onde Bandido bom É bandido morto Mas Não Bandido bom Não é bandido morto Na verdade O que a gente tem Que discutir É toda uma política Social Por trás Dessa De toda Essa violência E isso No Brasil Nos Estados Unidos Em qualquer outro lugar Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Desse justiceiro Dessa série O que vocês Queriam ver O que vocês Não viram O que queriam ver O que vocês acharam Desses temas Que foram discutidos E Do que eu falei Aqui Coloque aqui embaixo Nos comentários E a gente Continua conversando Como Todos os vídeos Os comentários Servem justamente Para isso Para a gente Conversar Sobre o que foi Debatido Então Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo episódio Bom seriado Tchau 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 Tchau